Joga pra cima que é sucesso Essa é a composição minha, composição fita do forró Chego na vaquejada, a mulherada grita Chego nosso vaqueiro, pronto pra entrar na pista Chego na vaquejada, a mulherada grita Chego nosso vaqueiro, pronto pra entrar na pista O pois sai do jiqui, de mil cavalo atrás Eu chamo na direita, o pois não resiste E serrou a disputa, eu sou campeão Levo as거queirinhas pra dentro do caminhão É só curdição, é só curdição Eu levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão É só curdição, é só curdição Vamos fazer amor dentro do meu caminhão Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira apaixonada Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Sou conhecido por vaqueira apaixonada Olha que eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Tô conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Tô conhecido por vaqueiro apaixonado E essa composição que tu pode respeitar Eu digo assim ó Chego na vaquejada, a mulherada grita Chego não sou vaqueiro, não sou pra entrar na pista O pô sai do jiqui e meu cavalo atrás O chamo na direita, o pô não resiste, cai Encerrou a disputa, eu sou campeão Leva as vaqueirinhas pra dentro do caminhão É só curtição, é só curtição Eu levo as vaqueirinhas pra dentro do caminhão É só curtição, é só curtição Vamos fazer a boa dentro do meu caminhão Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Tô conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Tô conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Tô conhecido por vaqueiro apaixonado Eu amo vaquejada, eu amo meu cavalo Eu já sou conhecido por vaqueiro apaixonado Eita forrosa, olha pra cima que é sucesso Tô não da música vaqueiro apaixonado Essa é a composição minha, a composição do fio do forró Tem que respeitar o fio, fé em Deus e humildade sempre Ao vivo em São Paulo E o serpente do forró Viva em São Paulo Joga pra cima que é sucesso Mais uma vez sentindo a sua falta Minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde Que maltrata o meu coração Eu só prendo aqui nesse quarto Vejo sua lingerie no chão Até meu lenço tem o teu cheiro Pra piorar a minha situação Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Ainda sou tão seu Sucesso meu patrozinho Romero Paredão Olha o sucesso do Viana aí Joga pra cima que é sucesso E o serpente do forró Viva em São Paulo As uma vez sentindo a sua falta Minha rotina virou solidão Eita sentimento covarde Que maltrata o meu coração Eu só prendo aqui nesse quarto Vejo sua lingerie no chão Até meu lenço tem o teu cheiro Pra piorar a minha situação Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Até meu travesseiro tá sentindo a sua falta E a minha cama ainda não te esqueceu Imagina eu, imagina eu Ainda sou tão seu Alô Romero do Paredão Alô Patronzinho Júlio Vião, namorado, vamo junto E o serpente do forró ao vivo em São Paulo Tem que respeitar o pinto, o respeito não aceita Fé em Deus e humildade serve Ela tinha dor, tô de paz, eu fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresa e tinha uma ralho Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho, amor do coração No meu beijo esquente ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu gebede Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando meu gebede Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Ela tinha dois, bom de papo, fui chegando nela Não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ralhão Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho amor no coração E no meu beijo esquente ela se amarrou No final da festa pedi uma prova de amor Piri, piiri, piiri, piiguete Prova que me ama tanto meu chevet Piri, piiri, piiri, piiguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piiri, piiri, piiguete Prova que me ama tanto meu chevet Piri, piiri, piiguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Joga pra cima que é sucesso Vem Deus e humildade sempre Isso é Pinto Forral, vive em São Paulo Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre rei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço esporo e o meu velho jimão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Saudade da fazenda e rodase e viola, ruvas e esporo e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boicigano que papai lhe deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Joga pra cima que é sucesso Isso é Pinto Forral, vaqueiro, apaixonado Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre rei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço esporo e o meu velho jimão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Saudade da fazenda e rodase e viola, ruvas e esporo e meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boicigano que papai lhe deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, eu acho que não, vou pra viver desse jeito e não aceito não Eita forrozão Isso é pinto do forró Tem que respeitar o pinto, respeita ou aceita Saveiro, pressão, toca pinto do forró Paredão do vovô, Araruna, Paraíba E essa é a composição do meu patrozinho Desnaldo Santos E pinto do forró, é mais ou menos assim, ó Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração e se pé com Deus Joga na pegada, vaqueiro! Fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu E se mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração e se pé com Deus Fala mal de mim, vive criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo da volta e eu vivo andando A trilha da vida nesse vai e vem Nesse olho curto que tu se depara Deus deixou na cara pra dar a visão Não olha a vida do próximo que tem Isso não faz bem com o seu coração Com muita fé em Deus a minha humildade Eu vou seguir de frente cantando também Fazendo os meus shows por toda cidade Sem querer passar por cima de ninguém Com muita fé em Deus a minha humildade Eu vou seguir de frente cantando também Fazendo os meus shows por toda cidade Sem querer passar por cima de ninguém Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu E se mais um pouco e tenha consciência Faça uma oração e se pé com Deus Fala mal de mim, vive criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo da volta e eu vivo andando Na trilha da vida nesse vai e vem Nesse olho curto que tu se depara Deus deixou na cara pra dar a visão Não olha a vida do próximo que tem Isso não faz bem com o seu coração Com muita fé em Deus e a minha humildade Eu vou seguir de frente cantando também Fazendo os meus shows por toda cidade Sem querer passar por cima de ninguém Com muita fé em Deus e a minha humildade Eu vou seguir de frente cantando também Fazendo os meus shows por toda cidade Sem querer passar por cima de ninguém Joga pra cima que é sucesso Fé em Deus e a humildade sempre Logo pra cima que é sucesso Isso é fico do Forró Vagueira Mas Jonathan tem que respeitar o fim De mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu cantando na sua queijada Porque ela está também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu pé Ela mudou do cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Joga pra cima que é sucesso É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e vou chamá-la de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, manda pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Isso é pinto forró, viva em São Paulo Joga pra cima que é sucesso Vem Deus e humildade sempre Vai, você vai trabalhando, representa cheio de gostinho E essa é mais uma composição, pinto forró O nome da música é Vaqueira de Luz O seu esporte é vaquejado e ela é considerada Então vaqueira boa é sair que tem pegada Em cima do seu cavalo não dá moleza ou bolhão Estilo capa louca derrubando por do chão E depois vai farrar com o seu paredão Só bebendo risco é por ostentação Começou a disputa, estão chamando ela Vem da vaqueira linda Vem conquistando a galera Vem chegando ela Vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Vem chegando ela Vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Eu disse vem chegando ela Vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Vem chegando ela Vem chegando ela, a vaqueira de luxo conquistando a galera É mais um compositor, pico do forró, tem que respeitar o fim O respeito aceita Joga pra cima que é sucesso, vai! Paredão do vovô, toca pico do forró Paredinho desmantelha, tá junto com nós O seu esporte é vaquejado e ela é considerada E a vaqueira boa é essa aí que tem pegada Em cima do seu cavalo, não dá moleza o boinão Estilo capa louca, derrubando por no chão E depois vai barrar com o seu paredão Só bebe do isque, é pura ostentação Começou a disputa, estão chamando ela Vem cavaqueira linda, vem conquistando a galera Vem chegando ela, vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Vem chegando ela, vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Eu disse, vem chegando ela Vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Vem chegando ela, vem chegando ela A vaqueira de luxo conquistando a galera Joga pra cima que é sucesso Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo, também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Joga pra cima que é sucesso Esse é pito, forró, vagueira, paixão, tem que respeitar o fim O respeito aceita Eu digo assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo, também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Mas foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grunada em mim, forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto, é dançar forró beijando Alô meu parceiro, tudo milionário, a melhor coisa é dançar forró beijando Tem que respeitar o pino, isso é pinto forró Um vaqueiro apaixonado, fé em Deus e humildade sempre